A minha amiga Fran desce com tetira Pô, calô, calô Pô, calô, 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 calô A minha amiga Fran desce com tetinho na boca Pô, calô, 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 calô Pô, calô, calô, calô A minha amiga Fran desce com tetinho na boca Pô, calô, 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 calô Música Essa minha amiga gosta de calçar Quando ela bebe ela não para de dançar Essa minha amiga gosta de calçar Quando ela bebe ela não para de dançar No pagode, no baile funk Essa minha amiga gosta de calçar Quando ela bebe ela não para de dançar Essa minha amiga gosta de calçar Quando ela bebe ela não para de dançar A minha amiga Fran desce com tetinho na boca Pô, calô, 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 calô Calô, 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 calô Calô, calô, calô Pô, calô, 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 calô A minha amiga Fran desce com tetinho na boca Lunga Música 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 Música